Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de um problema bastante sério, que é a desaceleração da China. Isso pode impactar o Brasil de formas muito importantes, pode ser crucial, na verdade, para a economia brasileira nos próximos anos. Vamos entender o que está acontecendo lá na China, que sempre foi a locomotiva do mundo nos últimos anos, mas parece que essa locomotiva está engasgando. Essa notícia foi sugerida por Ninguém é Besta, comunista no canto esquerdo da tela e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo na China? Está começando uma grande deflação lá, com uma desaceleração econômica muito forte, ou seja, muito poucos negócios na China. Não é, de certa forma, muito diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil, talvez já em função disso daí. Mas qual é o problema lá da China? O problema da China é que ela vinha num crescimento muito grande, muito forte, teve o problema, ela já estava tendo alguns problemas econômicos antes da pandemia, lá em 2018 ela já começou a ter alguma desaceleração econômica, e isso é uma coisa muito crítica. Quando chegou 2020 com a pandemia, teve mais problemas enormes lá, né? É o que eu falo sempre para vocês, não tem jeito. Comunismo sempre vai causar ineficiência econômica. E embora a China tenha um mercado que se diz capitalista, no sentido de que você abrir uma empresa lá na China é mais fácil do que abrir aqui no Brasil, você fazer um negócio na China é mais fácil do que fazer aqui no Brasil, mas a verdade é que o governo chinês ainda continua se intrometendo em muita coisa da economia lá, e isso acaba gerando os impactos de sempre, ou seja, as decisões erradas que acabam cobrando custos absurdos mais adiante, né? Um exemplo desse tipo de coisa é o problema que tem agora com a Country Garden. Country Garden é a maior construtora chinesa. Vocês lembram, alguns anos atrás, a China teve um problema sério com a Evergrande, né? A Evergrande era a segunda maior construtora chinesa, e já deu um problema enorme, por quê? Porque lá na China o apartamento, o imóvel é visto como um investimento, né? A China não tem tantas possibilidades de investimento para a população de lá, o imóvel acaba sendo culturalmente visto como isso, a família se une, compra o imóvel e coisa e tal, e com a quebra da Evergrande deixou muitas famílias chinesas com problemas, muitas obras não concluídas, muitos problemas nas construções lá na China, né? O governo interveio, imprimiu dinheiro para tentar ajudar a empresa, para fazer o que desse para fazer lá em termos de ajudar a empresa, mas a situação econômica ainda continua muito séria por lá. E a prova disso é que justamente agora, isso a gente tinha falado na época também que as outras construtoras iriam acabar sofrendo também, por quê? Veja, a construtora que quebrou não é a sua construtora, mas você olha para aquela construtora, será que eu vou confiar nessa construtora mesmo? A outra quebrou, né? Não sei se eu confio nessa. Essa quebra de confiança foi tão grande que acabou impactando nas outras construtoras também, inclusive na Country Garden, que é a maior delas lá na China, né? E isso daqui corre o risco de repetir tudo o que aconteceu com o colapso da Evergrande, com um monte de falências de empresas lá na China, isso pode levar a todo um outro problema desse tipo, né? É lógico que o governo chinês pode imprimir dinheiro para tentar resolver isso daí, mas a situação é que a economia lá começa a desacelerar de forma muito rápida, né? A China está enfrentando também uma diminuição drástica na chegada de viajantes internacionais. A China, ela chegou a atrair muito capital estrangeiro, muitas empresas americanas investiram na China, só que com essa última crise da Evergrande, algumas das medidas que foram tomadas pelo governo chinês incluíam exatamente dificultar a retirada de capital da China. E é aquele negócio, o dinheiro vai onde ele pode sair, se ele não pode sair, ele não vai para lá, né? Então, no que a China fechou a janela, o dinheiro não entra mais pela porta. Eu acho que tem até um ditado chinês em algum lugar por aí sobre isso, mas a verdade é essa. Os americanos, se estão com dificuldade para tirar o dinheiro da China, eles não vão investir dinheiro na China. E aí você começa a ter esse problema, começa a ter uma diminuição grande, mesmo depois da reabertura das fronteiras e coisa e tal, o número de visitantes estrangeiros tem caído muito, e isso pode ser reflexo justamente dessa dificuldade dos investidores estrangeiros por lá, né? A crise da Country Garden levou também os bondes da China, os papéis da China, à mínima do ano. Ninguém está confiando muito nisso daqui. E o pior é essa história. A desaceleração da China deve afetar as exportações brasileiras de minério. O agro não tem muito problema, porque como a gente sabe, o agro é muito necessário, tem muito cliente para o agro brasileiro, mas o minério de ferro é algo que é muito... Minério de forma geral, né? Não só o minério de ferro. Mas é algo que é muito demandado quando o país está crescendo. Quando a China está crescendo, ela consome muito aço, consome muito ferro. Então, como não deve haver um grande crescimento, não deve haver muita construção de edifícios por lá, é possível que tenha uma queda significativa nisso daí, e isso pode piorar ainda mais a situação aqui no Brasil, né? Será que o Lula dessa vez deu azar, né? Porque o Lula deu uma sorte do caramba aqui no Brasil em 2003 de ter pego justamente o momento do boom das commodities, né? Quando a China começou a crescer a taxas muito altas e a importar minério de ferro, a importar as commodities brasileiras, o Brasil acabou ficando muito bem, apesar das inúmeras decisões erradas do Lula naquela época. O preço dessas decisões erradas veio depois. Enfim, é aquilo que eu falei. Se o Lula desse sorte de novo, pelo menos, veio para o Brasil. Só faz merda, mas deu sorte de ter outro boom das commodities. Ia ser excelente para o Brasil, que bom, ia crescer de novo. Aparentemente, não vai ser o caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.